Boa tarde, amigos. Bem, primeiro, você sabe essa sua afirmação. Eu não acho que foram 70 e poucos mil, não. Isso aí é a ala modinha, a trocada da torcida, que é muito envolvida pela ala da imprensa congelada nos anos 70, que acha que trocar de técnico a cada... Que nem troca de cueca, se é que o cara troca de cueca, sei lá, né? É a solução para alguma coisa. O futebol brasileiro, ele tem uma âncora. Não sei o âncora, mas é uma âncora no sentido negativo. A gente é muito amarrado a conceitos antigos, completamente integrados e que atrapalham demais. É o agravante de que crise vende. Então, a mídia explora a crise. Lançadores que ganham mais audiência, inscritos, seguidores, na crise. E isso faz a cabeça de muita gente. Eu concordo com o Luiz. Eu acho que o time do Flamengo ontem fez um bom primeiro tempo. O Vitor Pereira encontrou algumas soluções tais. Eu discordo muito daquilo que eu escutei durante a transmissão do jogo. Vitor, os companheiros. Muito mesmo. Já não era o terceiro setor desse papel de se ajudar na saída de bola pelo lado do campo há alguns tempos. Já fez com outros técnicos. E o volante que abria pelo lado esquerdo para trás, saída de bola com os dois aqueiros. Para ali, para o Ailton Lucas no corredor esquerdo, o Flamengo não tem jogadores de velocidade. Ali, não tem uma transformação inicial para atuar. E do outro lado, a mesma coisa com o Varela. E funcionou muito, se você analisar, que o Flamengo teve várias oportunidades. A bola de Varela teve uma bola que me sentou aqui. Com goleiros. Lutas, dois laterais. Quase marcados. A gente falou que não fez travessão. O Flamengo se chocou, o Ramiz defendeu com o pé esquerdo. Houve a bola do Thiago Maia no travessão. Direita, melhor dizendo. O Arrascaeta me perdeu um pouco. Completamente livre a bola do Everton Ribeiro. Na cabeça, desde o primeiro tempo. Houve aquele bate-de-bate que lhe pediram um pênalti que não aconteceu. O Flamengo teve duas que chutar para o gol e não conseguiu. Então, o Flamengo não correu nenhum risco no primeiro tempo, nem no jogo inteiro. Só que o velho problema, que nos tempos do Jorge Jesus, ele se apresentou de bate e não aproveita a chance. Agora, ignorar que o time fez um bom primeiro tempo. Ou, sei lá, uma visão de futebol. Porque o time não fez uma má partida no primeiro tempo, especialmente no texto do momento do Flamengo. Esperar que esse time jogue o filho da bola de uma hora para outra é a colhinha da Páscoa, que está se aproximando. É óbvio que ele ia jogar uma normalidade. Mas houve um progresso claro. Houve intervenções táticas nas estratégias de jogo, adotadas pelo técnico, treinadas durante a semana. E que seriam elogiadas se os jogadores fossem competentes ou um pouquinho na hora de finalizar. E aí a história seria outra. Por isso que tem uma queda muito grande, física inclusive, que é um problema que é o que está no clube, inclusive os jogadores. E essa queda, acho que é limitada pelo melhor jogador do campo do primeiro tempo, foi o Everton Ribeiro. Foi o primeiro tempo. Sai drasticamente. Agora, eu fiz mais gastando, errando tudo. Menos a bola que o Cebolinho colocou para marcar. O resto, ele errou tudo. Cruzou todas as vezes nas mãos do Jardim do Ramiro. Não deu sequência jogada, admitiu uma técnica depois do jogo, na entrevista do Conselho, deu uma nova repórteres. O que é que explica o Pedro se arrastando até o final? São perguntas que talvez o Victor Pereira não mande. O Dorival também não poderia, se lá estiver. Ou um outro técnico contratasse eventualmente. Essa coisa de estudo do futebol em cima do técnico pode dar muita audiência para algumas pessoas. Pode ser muito interessante para alguns veículos, para alguns canais do YouTube. E é péssimo para o futebol. E cabe agora falar na oportunidade, por internet, de seus dirigentes, de não se deixar para quem fatura audiência ou algo mais nessa crise no clube. Ou para quem detesta o Flamengo e está saboreando isso como nunca. Aliás, eu nunca vi, nos quase 30 anos que eu moro em São Paulo, tamanha interesse de torcedores, dirigentes, jogadores, em setores, jornalistas. Assim, todo mundo aqui em São Paulo já tem um interesse incrível no Flamengo. Eu o tempo todo já convivo e acompanho de perto por causa do Flamengo. Já protagonizou. Muito grande. Perdeu para o Santo André, para o Brasil, pelo caminho da América do México, teve palestino do Chile na Sul-Americana, teve defensor do Uruguai. Vários fracassos, vários fiascos. E eu nunca vi tamanho interesse. Isso por quê? Porque a crise do Flamengo é bom para todo mundo. E o Flamengo não sabe lidar com ela. Vejamos agora, a priori, não há nenhum sinal para ter medo com a diretoria do Flamengo. Nenhum sinal. E muita gente, inclusive gente que pedia a capítulo do Rogério, que queria o Renato Gaúcho. E quando o Renato Gaúcho não funcionava, aí reclamava do Renato Gaúcho, pediu do Renato Gaúcho. Até isso, sempre por aí. Então, a gente tem vergonha, tem personalidade, não se deixar a lei e tentar seguir o seu trabalho. responsável também, os que são sócios da diretoria na Patacuada, que foram os 42 anos. Que eles pediram, eles pediram, e os caras bolas, e ali começou a má preparação. O Vitor Pereira não teve nenhuma participação nisso, não. E ali começou toda a lambança. Não que ele não tenha, claro que ele tem. Mas personalizar num técnico, num homem, é covarde. Chega a ser covarde. Porque não é só ter muito mais gente culpada, nessa situação do Flamengo, de tentar títulos no começo de temporada, e fracassando, e ontem é mais uma vez.